Vamos dar início a uma conversa, isto não é um debate porque as nossas ideias não se opõem nesta matéria da questão de salvar o planeta e de como fazer, como salvar a democracia, estou a ler aqui no livro do Jorge, em tempos de crise ecológica, parece-me que nós vamos ter uma conversa interessante. Eu ia passar brevemente à apresentação dos nossos convidados, a Cláudia Meca é ecóloga, em representação da Associação Verde, uma associação sem fins lucrativos, sediada em Lousada, onde eu vivo, não sei como é que não nos conhecemos, e atualmente co-gestora de projetos gigantes verdes, juntamente com a Câmara Municipal de Lousada, que desenvolve trabalho de vanguarda na proteção e conservação da natureza. Na página da Verde diz-se sobre a Cláudia, se a virem abraçada às árvores de Lousada, não se admirem. E eu tinha de dizer esta, de fazer esta citação porque acho que ilustrou um pouco que pessoa é a Cláudia, não é, que temos aqui connosco. O João Reis quase dispensa apresentações, mas é conhecido ator, é anfitrião da série documental, co-produzida pela RTP e pela Fundação Carlos de Gulbenkian, Planeta A. Planeta A, uma série documental sobre o desafio da sustentabilidade, não só sobre o problema das alterações climáticas, cujos efeitos são sentidos por todos, mas também debruça-se sobre as soluções que têm vindo a ser encontradas a nível global, sem nunca perder a ligação com a realidade portuguesa. O Jorge Pinto, para nós do livro também é conhecidíssimo, é engenheiro ambiental, cabeça de lista do livro pelo Porto e autor do livro A Liberdade dos Futuros. E portanto estaremos juntos nos próximos minutos a analisar a crise ecológica global, o presente do planeta, para imaginar as relações do futuro entre a ecologia, a sustentabilidade e a liberdade. E eu ia começar por pedir à Cláudia que nos explique resumidamente o trabalho que tem desenvolvido com a Associação Verde e que impacto é que essa associação tem na comunidade. Então, pronto, como já falaste, a Verde é uma associação sem fins lucrativos e é relativamente jovem, então estamos a trabalhar no terreno há mais ou menos dois anos e o nosso trabalho foca-se em integrar a conservação da natureza e o restauro ecológico no dia a dia dos cidadãos portugueses. A nossa visão é bastante holística nesse aspecto, já nos apercebemos da ideia que não se consegue proteger a natureza e não se consegue falar sobre a crise ecológica que enfrentamos neste momento sem falar sobre as pessoas e sobre as comunidades que são diretamente afetadas. E todos somos, quer estejamos na cidade ou quer estejamos no campo, todos somos afetados por isso. E então nós na Verde trabalhamos diretamente com os proprietários, aqui no Norte de Portugal sendo minifúndio e sendo maioritariamente florestas de propriedade privada, nós trabalhamos diretamente com eles para poder conseguir rentabilizar as suas florestas e combater um bocado tanto o abandono do terreno como também a perda de biodiversidade. E essas ações nós tentamos financiar através da compensação de carbono, criamos aqui um mecanismo que seja circular entre o financiamento e esse financiamento nós mediamos e revertemos diretamente para os proprietários. E além disso, trabalhamos com muitas ações de restauro ecológico no terreno, onde convidamos voluntários de todas as idades e de todas as regiões do país para trabalharem connosco e terem essa ação direta no terreno, para perceberem o que é que é necessário, o que é que é preciso ser feito realmente para poder fazer essa transição ecológica e para poder melhorar o estado ambiental que temos agora. nas zonas rurais, mas... Passava agora ao João. O João sendo um dos atores mais conceituados do país, este trabalho documental, para nem até há, é bastante diferente de todos os outros trabalhos artísticos, digamos, que já fez. Que experiência ou que relevância é que teve para si participar num documentário relacionado com a crise ecológica? Boa tarde a todos, antes de mais, e a todas. Pois, eu costumo dizer que me saiu a sorte grande, porque apesar de serem matérias que são matérias do meu interesse como cidadão, aprendi imensa coisa, comecei a interessar-me de uma forma mais assertiva por estas matérias, e, acima de tudo, tenho me preocupado em sensibilizar, não só os meus pares, como os vários convites e as várias solicitações que tenho tido para ir falar às escolas ou... resultante deste documentário? Sim, é porque eu sinto-me sempre um bocadinho melindrado quando sou convocado para este tipo de debates, porque há muitas pessoas que pensam que eu, de repente, me tornei num especialista na matéria. Eu estou muito longe de ser um especialista, portanto, o especialista é o Jorge, de certa forma, e a Cláudio, porque dominam a matéria. Este livro que eu não consegui ler com a atenção que ele merecia é uma espécie de manual de instruções para o próximo milério, um bocadinho, um bocadinho à semelhança daquele livro fantástico do Itaú Calvinas, as propostas para o próximo milério, num contexto, obviamente, diferente, mas deu-me algumas ferramentas porque eu acho que, de uma forma geral, e eu sinto muito isso nas escolas, há uma espécie de desconhecimento relativamente a estas matérias, um desconhecimento genérico, e mesmo, por exemplo, na Faculdade de Arquitetura do Porto, onde eu estive há um ano e meio, sensivelmente, fui convidado, fiquei um bocadinho assustado e disse à Faculdade de Arquitetura do Porto, mas o que eu vou fazer à Faculdade de Arquitetura do Porto? Não, a conversa era mais no sentido de sensibilizar os alunos que iam iniciar o ano letivo relativamente às questões ambientais e aos materiais a serem usados na arquitetura, etc. Fez uma apresentação sumária do meu trabalho e daquilo que me interessou e esperava, e há bocado estava a partilhar isso com o Jorge, esperava para poder desenvolver, de alguma forma, o meu discurso, uma interação mais ativa da parte dos alunos que iniciavam nesse ano, ainda por cima sendo a Faculdade de Arquitetura do Porto uma referência mundial, esperava mais interação e não tive uma única intervenção e, portanto, fiz uma intervenção cerca de 30 minutos e depois dei por concluída a minha intervenção, porque, como não tenho bagagem suficiente para explorar os assuntos com a dimensão que provavelmente o Jorge e a Cláudia têm, portanto, estava à espera de uma interação mais efetiva, coisa que não aconteceu. E depois tenho sempre a preocupação de, por exemplo, uma das minhas últimas aparições foi no Colégio Valsacina, em Lisboa, que é um colégio, enfim, de créditos firmados, mas é um colégio de elites onde me preocupei em falar sobretudo sobre as questões da pobreza, não é? E que lhes dei, por exemplo, vi lá uma rapariga com umas sapatilhas, que é o que se diz aqui no Porto, não é disso ténis, mas aqui no Porto diz sapatilhas, com umas sapatilhas que devem custar apenas uns 150 ou 200 euros e eu até lhe dei o exemplo. Olha, essas sapatilhas que tens aí, que devem custar 100, 150 euros, não sei, na Índia, com 150 euros, consegues pôr, pelo menos, quatro ou cinco famílias com luz em casa através dos painéis solares, não é? Porque eu estive numa aldeia na Índia, numa zona muito remota, já perto do Botão, onde as mulheres têm um papel absolutamente fundamental nas comunidades, é uma coisa que se chama Solar Engineers, é uma comunidade que se chama Solar Engineers, onde as mulheres são... aprendem a montar os painéis solares e a instalá-los nas aldeias e vão passando a palavra a outras aldeias e é absolutamente inacreditável como é que um painel solar que custa a módica quantia de 50 euros muda a vida de uma comunidade inteira, porque de repente tem uma ventoinha, de repente as crianças podem estudar à noite, porque têm luz, pronto. Portanto, o meu trabalho foi muito no sentido da sensibilização das pessoas e deixo-me focar para estas matérias, porque acho que há muitos mal entendidos e há inclusivamente uma espécie de... Em relação a estas matérias também às vezes há uma tentativa de radicalização dos discursos, que eu acho que, por exemplo, eu admiro imenso as iniciativas do Climaxi, mas não sei se, não tenho a certeza se aquilo tem alguma eficácia, porque tenho vários amigos que eu considero que são sensíveis relativamente a esta matéria, mas que de repente começaram a hostilizar tudo o que seja discursos sobre as alterações climáticas, sobre as questões ecológicas, etc. Portanto, enfim, saí uma sorte grande porque conheci imensa gente, imensos projetos, imensas ONGs, descobri coisas absolutamente extraordinárias, há pessoas a fazer um trabalho absolutamente extraordinário a custo zero, porque depois também há aquela falsidade que estas pessoas trabalham sempre, são subsidiadas, é mentira, são pessoas que são voluntárias, que têm sensibilidade para a matéria e que oferecem o corpo e a alma para se dedicarem a isto. E, portanto, o meu trabalho tem sido muito no sentido de sensibilizar... Descobrir outras realidades. Descobrir outras realidades e pensar que para cada problema há também sempre uma solução. A série tem, obviamente, algumas lacunas, porque nós fomos muito condicionados... Há pecado também estava a explicar isso ao Jorge e ao Hélder. Nós inaugurámos a série precisamente aqui no Porto. Eu estava a fazer o Turismo Infinito no Teatro de São João, no âmbito do Centenário, e iniciámos... O Jorge Plicano foi retirar umas imagens da peça precisamente para contextualizar também um bocadinho o meu papel e a minha profissão. E eu até agradeci porque, de repente, parecia... Eu era um anfitrião da série, mas como eu costumo e gosto sempre de referenciar, eu não sou especialista na matéria, sou apenas um curioso, uma pessoa que, de repente, começou a tentar abrir algumas portas. E nós tínhamos outros projetos, nomeadamente na China, por exemplo, que foi uma dificuldade. Nós, na China, por exemplo, tínhamos duas cidades, cujo nome não me lembro, uma cidade altamente industrializada, altamente poluente, e uma outra cidade... Portanto, quando sei agora, está numa espécie de vazio, não é? Porque é uma cidade onde foram construídos centenas de edifícios, é uma cidade de mobilidade elétrica, mas que fracassou. E o nosso propósito era, precisamente, ir às duas cidades para relatar os contrastes. Mas nunca tivemos autorização, mesmo tendo o selo da Gulbenkian, nunca tivemos autorização, nem nunca tivemos resposta da embaixada chinesa para poder filmar nesses sítios. Portanto, basicamente é isso. senti-me um privilegiado, tento sempre passar a mensagem e a importância destas matérias. E acha que, no fundo, por ser uma pessoa que tem uma visibilidade na sociedade, como ator, como artista, isso também pode atrair interesse? Paulo, deixa eu ver... Eu, por exemplo, lembro-me, aqui há uns meses, no ano passado, fui desafiado pelo jornalista, aquele programa, o É ou não é? Daniel, Carlos Daniel, para ir falar sobre o estado do país e as expectativas relativamente ao futuro. E aquilo tinha ilustríssimos convidados, eu disse, eu vou, mas vou falar da parte que me toca, que é o teatro e a cultura, portanto não vou entrar para outros territórios. e, no fim, tendo lá uma administradora do Hospital de São João e tendo também uma economista, uma pessoa que passou pela... que foi secretário de Estado da Economia, salvo eu, lancei uma... lancei um desafio já no fim do programa. Eu, na verdade, devia ter lançado o desafio no início do programa, mas não houve abertura para tal. lancei um desafio sobre a necessidade de que começámos a pensar em decrescimento. E o programa acabou três ou quatro minutos depois. E eu que não tenho Facebook, nem Twitter... Tive alguns amigos que foram partilhando algumas coisas que se escreveram a propósito dessa minha intervenção. E as coisas que se escreveram são absolutamente grotescas e assustadoras, não é? Porque, de repente, o facto de ser figura pública foi apesar de este gajo que é uma figura pública, põe-se a falar sobre temas que não percebe, o que é que ele sabe de economia... é claro que muita daquela gente que escreveu ali são pessoas ligadas à iniciativa liberal, por exemplo. Alguns deles eu não conheço pessoalmente, mas sei quem são, e, portanto, sei e reconheço o discurso e, portanto, não me espanta. Mas isso deixou... não me deixou frustrado, deixou-me altamente furioso, ao ponto de querer organizar um discurso pós-confrontar, mas achei que não valia a pena. Portanto, neste caso específico, o facto de ser figura pública foi uma coisa que, de alguma forma... Não foi benéfica. Não, se virou contra mim, não é? E agora, já voltámos a todos, mas falaria com o Jorge um bocadinho. No prefácio do teu livro A Liberdade dos Futuros, o Rui Tavares escreve no prefácio que para os futuros serem livres é preciso que haja futuro. Quais são as propostas que gostarias de destacar e que ofereces no teu livro para resgatar esse futuro? Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado por terem vindo. Obrigado ao João e à Cláudia por terem aceitado o nosso convite de estar aqui. Eu, se calhar, vou um passo atrás e falar de algo... Eu comentava há pouco com a Cláudia que tenho pensado nos últimos meses e que não está ainda no livro. E que são os três Fs, não os que estão a pensar, mas eu já os explico. E que está muito relacionado com o futuro, mas que... onde eu tento pensar como é que nós chegámos aqui, não é? Como é que chegámos ao presente para saber como é que podemos preparar um futuro diferente do presente que temos. E os três Fs são a fragilidade, são o futuro, porque, enfim, é aquilo que nós queremos construir, mas é também esta ideia de finitude. Tudo tem um fim. E uma finitude entendida de forma dupla. A finitude da vida humana. Enfim, eu sou ateu, acho que a vida humana termina, mas mesmo aqueles que acreditem numa outra vida após a morte física admitem que a morte física é uma realidade. Portanto, há pelo menos aí um fim. E a finidade planetária. E também esta aqui entendida de um modo muito amplo, porque há certamente um fim para o planeta Terra, mas não seja quando o Sol, a nossa estrela, implodir e com ela levar todo o sistema solar. Mas há um fim muito mais imediato, para alguns países, não é? Os pequenos estados, ilhas que desaparecerão num espaço de décadas, poucas décadas, fruto do aumento do nível das águas. Enfim, há uma finitude que se interliga, digamos, e simplificando um pouco, a finitude humana e a finitude planetária ou natural. Aquilo que o ser humano tem feito, e por boas razões, atenção, desde o Iluminismo, é tentar combater esta ideia de finitude da sua própria vida, e melhorando as suas condições de vida também, mas sobretudo combater a finitude da vida humana, através de estas políticas de progresso, como era chamado, não é? Aqui com P minúsculo, mas as políticas de progresso, de desenvolvimento, que basicamente, ali a partir do século XVII até hoje, tiveram e traduziram-se em melhorias da nossa qualidade de vida, numa série de coisas, e que é facilmente perceptível com o aumento da esperança média de vida do ser humano, que aumentou décadas num espaço de um par de séculos. Isto realmente é algo bom e é algo a assinalar. Mas isto teve uma consequência muito drástica e muito marcada, que é, ao aumentar, ou ao prolongar, ao aviar a finitude humana, acelerou-se, e de forma muito drástica, a finitude planetária. É este equilíbrio que foi sendo tentado, ou pouco tentado, na verdade, o meu ponto é que ele não foi sendo tentado. O meu ponto é precisamente que, enquanto se olhava para aumentar ou para combater a finitude humana, olhámos pouco ou nada para aquilo que estava a acontecer ao nível da finitude planetária. E eu acho que é neste equilíbrio, e repito, eu penso em tudo isto após a escrita do livro, mas acho que é neste equilíbrio, na falta deste equilíbrio, que tem de se discutir aquilo que queremos para o futuro. E explico. Contrariamente àquilo, e João, tu se falaste de crescimento, certamente foste confrontado com isso, contrariamente àquilo que muitas vezes é dito àqueles que se atrevem a falar de modelos de desenvolvimento diferentes, que não aquele do progresso, aqui e sim com P maiúsculo, ou do crescimento com C maiúsculo, portanto, crescer independentemente de tudo o resto, independentemente das consequências para o planeta, há modelos de desenvolvimento que são diferentes, há modelos de desenvolvimento, assim acredito eu, e assim tento explicar no livro, que conseguem, então, aliar esta ideia de finitude e de fragilidade, e já detalhe um pouco o que quer dizer por fragilidade, e com isso construir uma alternativa. E esta ideia de fragilidade parece-me chave até numa perspectiva política mais imediata, não forçosamente numa perspectiva apenas ecológica, ou da fragilidade da vida humana. É que o ser humano, a partir do momento em que assume a sua fragilidade, e o ser humano é frágil, está, em certa medida, a dizer, bem, se eu sou frágil, se o futuro não depende apenas de mim, se eu não consigo fazer aquilo que quero fazer porque não posso, então há muitas coisas às quais eu terei de ceder para conseguir florescer enquanto espécie, e florescer até enquanto indivíduo. E esta ideia de fragilidade, pelo menos desde o iluminismo, e não me interpretem como anti-iluminista, porque não sou do todo, acho que é preciso reinventar muitas das coisas que serão do iluminismo, e desta ideia de progresso, mas é esta ideia de fragilidade que nós fomos escondendo durante séculos. Nós fomos enganando-nos a nós próprios, dizendo, bem, nós se calhar até somos frágeis, um leão se me atacar e eu não estiver armado, se calhar o leão vai me matar. Mas, eu desde o iluminismo, bem, eu consegui criar uma série de coisas, e eu já não passo frio, porque as fábricas geram eletricidade, ou gás, para eu me poder aquecer. Eu já não passo fome, porque enfim, passamos de fomes massivas a um sistema em que, haver um país onde passa fome já é inaceitável, portanto, acho que isto, o que é bom também é de identificar, mas enfim, fomos-nos enganando, dizendo que se calhar a nossa espécie não é tão frágil quanto isso, que se calhar há sempre uma solução tecnológica que dá solução a tudo aquilo que seja problema, incluindo os problemas que nós próprios fomos criando ao longo das décadas, em particular nos últimos dois séculos. Esta é chamada, eu falo muito disso no livro, o eco-otimismo, o eco-modernismo, e esta visão de crença absoluta na tecnologia, de uma forma muito cega, também não só antitecnológico, aqui como tenho tempo, é bom explicar tudo isto, porque os ataques, estes ataques muito básicos, vêm imediatamente, não, estes querem regressar às cavernas, querem acabar com a tecnologia, longe disso. Mas enfim, esta ideia de que nós se calhar não somos frágeis, nós convencemos-nos disso, e como nos convencemos disso, agora temos uma dificuldade tremenda enquanto políticos, enquanto agentes políticos, enquanto sociedade, de pensar um mundo em que a nossa fragilidade é o ponto de partida. E eu acho que se calhar é isso que é realmente essencial, portanto, a finitude, assumir a finitude múltipla, seja nossa, seja do planeta, e assumir a fragilidade nossa e do planeta tem de ser o ponto de partida para preparar então o futuro. Daí os três EVs. Entrando agora um pouco, se calhar, nas questões mais práticas, eu gosto muito da teoria, já terão percebido que... e temos aqui duas pessoas que podem falar se calhar até melhor do que eu das questões práticas ou dos exemplos concretos que já existem. Mas eu acho que há aqui dois elementos muito importantes, e o João já referiu um ponto que eu queria muito falar, e a Cláudia o outro. O primeiro é, e eu tenho dois capítulos também sobre isso, esta ideia, eu estou no ativismo ambiental desde os meus dez ou onze anos, nos anos 90, quando o grande slogan, ainda tenho lá autocolantes em casa sobre isso, era o pensar global, agir local. Portanto, eram aquelas ações de terreno, de recolher lixo, coisas muito importantes, evidentemente, e que eu adorava fazer, e foi o meu grande despertar para as questões ambientais. Mas isto diz muito pouco, não é? E felizmente isto já foi evoluindo para práticas, como acho que a Cláudia descreveu, que a Verde faz. Porque eu acho que estamos num ponto tal em que apenas pensar global, ou seja, apenas agir localmente para pensar global, não basta. Eu acho que estamos num ponto em que é mais importante quase o contrário, que é pensar no local e agir global. Porque a subida do nível das águas, que é provocada por emissões de dióxido de carbono em qualquer parte do mundo, fruto do aquecimento global, quem emita-se de dióxido de carbono, tanto faz ser aqui na Europa, ser nos Estados Unidos ou na China, o impacto na costa portuguesa será igual. num exemplo ainda mais próximo, a falta de água em Portugal, e o desrespeito até por vezes por parte de Espanha da Convenção da Albufeira, em que se determina a quantidade de água que tem de passar dos rios de Espanha para Portugal, bem, isto podemos pensar só na nossa aldeia ou só no nosso fio de água. Se do outro lado, num outro país, isso não for respeitado, então aqui temos um problema. Por isso eu acho que é muito importante esta prática, e isto é prático, muito mais prática do que pode parecer, nomeadamente nos acordos que existem, e a Convenção da Albufeira terá de ser de revista, provavelmente, precisarmos de acordos vinculativos a nível global e continuamos a falhá-los para as emissões de CO2, nós celebramos agora os resultados da COP, nós, quer dizer, certamente não nós no livre, mas os países celebram agora as conclusões da COP, que teve lugar há um mês, quando uma vez mais não saiu rigorosamente nenhum acordo vinculativo, isto há mais de aprovado, 20 anos provam que sem acordos vinculativos não há qualquer redução nas emissões de CO2, com todos os impactos que isso tem, e repito, Portugal será um dos países mais afetados, certamente na Europa, os fogos florestais há muitos anos que são identificados nos relatórios do IPCC como um dos principais problemas que Portugal irá enfrentar num futuro próximo, e já o enfrentámos, portanto, há esta necessidade a nível global. Depois a nível nacional, que se calhar é aquilo que é mais palpável, e se quiseres que depois fale disso, se estiver a alongar muito, dir-me, acho que há a necessidade de pensarmos de uma maneira muito diferente, e passo a explicar, eu sou, permita-me uma expressão, sou um sonhador, ou seja, eu acho que há necessidade de haver na política aqueles mais pragmáticos e aqueles mais sonhadores, e depois do diálogo entre ambos alguma coisa há de surgir. E eu acho que estamos num momento total de um ponto crítico, crítico aqui entendido como a palavra era entendida na sua origem, de mudança radical e extrema, que pode ir para um lado ou para o outro, eu acho que este é o momento de nós definirmos políticas verdadeiramente desafiadoras e verdadeiramente diferentes. E esta ideia, e tu, João, no teu programa falaste muito disso, as inovações sociais, mas esta ideia de que apenas a tecnologia nos irá salvar, bem, eu acho muito bem que se investigue em soluções tecnológicas, mas enquanto fazemos isso a biodiversidade vai desaparecendo, e em Portugal já está a acontecer, em França está a acontecer de maneira drástica. É preciso que paremos, mas paremos mesmo, para pensar o que é que queremos fazer. E o que me parece é que há uma falta de imaginação tremenda nos nossos decididores políticos em que, das duas uma, ou se apresentam soluções que já foram testadas e falharam, ou então se aposta tudo num futuro teórico, ou seja, a tecnologia, e a iniciativa liberal é muito clara nisso, a tecnologia vai nos salvar do que quer que aí venha, porque já nos salvou no passado. Ou então, pior ainda, precisamos de grandes sonhadores, de grandes figuras quase mitológicas como a Elon Musk, para nos trazer uma tecnologia que de outra forma seria impossível... Bem, eu acho que aqui é um conceito muito interessante, eu escrevi sobre isso não no livro, que é o cosmolocalismo, e com isto termino, que é basicamente pensar uma globalização, incluindo a própria tecnologia, não de cima para baixo, não que haja alguém nos Estados Unidos que desenha uma nova solução para o que quer que seja, e depois isto é replicado e copiado exatamente da mesma maneira em todo o planeta, mas o contrário, e o cosmolocalismo é isso que faz, aposta muito nesta ideia de código aberto, e para vos provar, como isto não é o regresso às cavernas, graças a estas políticas de código aberto e afins, já se lançaram satélites, já se desenvolveram braços biónicos, que servem como prótese, portanto, são coisas muito concretas, e muito altamente tecnológicas. Mas enfim, é que cada pessoa, cada grupo, cada coletivo, com as suas especificidades, e com as suas, a partir das suas diferentes localizações geográficas, possa de baixo para cima construir novas soluções tecnológicas, mas, e era aí que eu queria chegar e termino, pegando no exemplo da Índia, soluções sociais. Porque a tecnologia, se for separada daquilo que é a sociedade, se a inovação tecnológica não vier associada a uma inovação social, no modo como nós nos organizamos, no modo como participamos politicamente, então isto nunca será uma solução democrática. A questão de que tem que haver justiça social, falamos também no livro de justiça ecológica sem justiça social não funcionaria, não é? Porque se, e um bocado aquilo que a ideia da iniciativa liberal diz de defender que se acontecer uma política ecológica que não haverá crescimento económico, iremos todos ser pobres. Portanto, ameaçar com esse papão da questão de quem será prejudicado serão os mais pobres. Parece que provavelmente é ao contrário. A crise ecológica afeta mais os mais pobres. E estava só. Sim, muito sinteticamente, é basicamente isso. Ou seja, a questão quando se fala de crescimento é crescer como, onde e para quê? Se um Estado investe massivamente na ferrovia, isto vai ter um impacto no crescimento económico. E ninguém que fale de crescimento vai dizer que é preciso crescer em todos os setores da economia. Vai dizer que é preciso crescer ou não é preciso crescer. E crescer eventualmente onde é preciso crescer. E termino só com o exemplo académico que se dá sempre para que se perceba o que é que contribui para o crescimento económico. Se dois caminhões-cisterna saem carregados de gasolina da refinaria e vão distribuir gasolina em postos de combustível. Um chega ao destino normalmente e distribui a gasolina tem uma contribuição para o crescimento, para o PIB. O outro tem um acidente, derrama combustível em uma reserva ecológica, onde quer que seja, na verdade. Este segundo vai ter uma contribuição para o crescimento muito maior. E acho que ninguém quererá que o segundo seja uma realidade. Por isso é que é preciso dar olhos àquilo que é o crescimento cego. Acho que é um bocado por aí. Cláudia, e agora o que é que pode o cidadão comum fazer para libertar o futuro de uma catástrofe? Sim, essa é uma pergunta muito interessante. Até porque... É fácil, vamos tentar. Até porque, pronto, eu acho pessoalmente e também um bocado na visão da nossa associação e das associações em geral, nosso trabalho é muito de trabalhar diretamente com o cidadão e perceber o que é que se pode fazer no dia a dia. Ao mesmo tempo, o ONU não pode ficar só sobre o cidadão nem pelas pequenas associações. Se nós temos hierarquias de poder e temos um governo, nós temos também que conseguir perceber que as políticas refletam o que tem que acontecer no terreno. Portanto, tem que haver não só o top-down do governo para as pessoas, mas também o bottom-up das pessoas para o governo e tem que haver essa interligação e comunicação. E então, no dia a dia, nós tentamos trabalhar essas ações com os proprietários, sendo Portugal, por exemplo, o que nós fazemos aqui em Portugal é que a maioria das áreas florestais são privadas e quase todas elas têm a falta de um plano de ação a longo prazo, o que dificulta bastante também depois a gestão do território. Nós tentamos neste momento, a partir do privado, como somos uma associação privada não governamental e sem fins lucrativos, tentamos, a partir desse ponto, sensibilizar em pequenas áreas. E até aqui em Portugal, sendo que no norte é minifúndio, estamos a trabalhar com várias pessoas diferentes, de todo o tipo de classes socioeconómicas, de todos os níveis de habilitações, e então criar parcerias para que as pessoas no seu dia a dia possam implementar ações concretas, mas também serem sensibilizadas para poderem falar sobre o que acontece. Queria só tocar num ponto que o João mencionou, que realmente a radicalização do discurso é algo que dificulta esse trabalho, porque, na verdade, o que estamos aqui a dizer não é muito radical. As coisas que queremos implementar é para o bem-estar de todos, e isso dificulta-nos o dia a dia, o trabalho no terreno, porque as pessoas, no fundo, desconfiam um bocado das ações que nós queremos implementar. E, pelo menos, a Associação a Verde nem sequer tem nenhuma afiliação política oficialmente, e o que nós queremos simplesmente é assegurar um futuro para, principalmente, os povos rurais. E essas questões, tal como o decrescimento económico, também estávamos aqui a falar, são difíceis ainda de falar com as pessoas, e temos de tentar explicar, por exemplo, os modelos da economia ecológica, em que, obviamente, o planeta não tem recursos ilimitados, e que os modelos têm que refletir isso, e que, então, as pessoas também no seu dia a dia têm que perceber que isso tem que ser refletido, por exemplo, na distribuição de recursos. Neste momento não há equidade. E nós vemos isso também com os nossos proprietários, que trabalham connosco. Temos grandes proprietários e temos grandes proprietários. e o acesso, por exemplo, a subsídios não é sempre igual. Às vezes os subsídios nem sequer vão ao encontro de objetivos ecológicos. Por exemplo, a falar aqui dos incêndios, há subsídios que os proprietários podem implementar nos seus terrenos para prevenir o abandono. Ao mesmo tempo, estão indiretamente a incentivar o abate de árvores. Isso acaba por acontecer muito no terreno e as pessoas estão mal informadas. e, então, claro que não é culpa delas. E o nosso trabalho também desenvolve, então, muito essa parte da sensibilização e de perceber que cada pessoa é diferente e que cada pessoa, no seu dia a dia, vai ter que seguir regras ou ferramentas, mas que vão ter que ser flexíveis e ser adaptadas para cada situação de cada pessoa, seja uma pessoa no campo, seja uma pessoa na cidade. E, pronto, e também é perceber que tem que haver mais parcerias entre pessoas. Ecologia, pela sua definição, é a ligação dos processos entre os seres e entre o meio ambiente. Então, aí está a nossa resposta, que nós tentamos dizer muito às pessoas que trabalham connosco e que isto é uma solução interdisciplinar. Isso reflete-se na nossa equipa na verde, que temos juristas, temos biólogos, temos designers, temos tudo o que seja preciso para fazer acontecer essas ações no terreno, quer seja plantar uma árvore ou preservar uma árvore ou construir um charco para trazer os anfíbios na zona. Qualquer ação que façamos no terreno tem que refletir isso. E perceber que, lá está, a conservação nunca pode ser segregada, nunca pode ser um tópico que esteja longe de nós. Que o movimento, tradicionalmente, da conservação da natureza foi bastante isso. Foi bastante segregador nesse aspecto, achar que as pessoas e a natureza tinham que viver separadas. E também temos que tentar convencer as pessoas. E claro que as pessoas no meio rural já sabem isso perfeitamente, que nunca é separado. Que o ser humano faz parte da natureza e que tem que viver em sintonia. e não temos que, então, falar da segregação, mas tentar perceber que processos é que podem ser integrados. Por exemplo, estamos ainda a falar muito da agricultura em monocultura, que é algo que afeta extremamente as florestas, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Por exemplo, em Lousada, onde nós trabalhamos, a taxa de florestação é mais ou menos 2% por ano. A maioria disso é para a agricultura. Então, no dia a dia, temos que também conseguir mostrar às pessoas que há alternativas. Há agrofloresta, implementações práticas em que conseguimos trazer componentes de rentabilização do terreno, também para a preservação da biodiversidade. No vosso site tem lá uma parte de oferecer um presente. Sim. Queres falar disso? Sim, então... Como é que se pode oferecer um presente ecológico? Basicamente... Fiquei curiosa para saber... Claro, claro. Está assim um bocado... Não dá para perceber se calhar exatamente o que é que isso quer dizer. Mas, então, um dos nossos grandes projetos, que se chama o Carbono Biodiverso, é a tentativa de criar um mecanismo de compensação de carbono que seja verdadeiramente útil para os proprietários, mas que traga esses componentes da proteção de biodiversidade. Na compensação de carbono, infelizmente, podemos cair muito facilmente em projetos que seja um pouco de greenwashing ou lavagem verde, que não vão refletir necessariamente as necessidades ecológicas. E, então, nós no terreno trabalhamos com os proprietários, com o sistema de pagamentos por serviços de ecossistema, ou seja, proprietários que tenham florestas nativas, que tenham árvores autóctones. Nós queremos que elas não sejam abatidas e prevenimos isso por fazer um pagamento. A contrapartida é o proprietário cuidar do seu terreno. E esse financiamento tem que ver de algum lado. Em Portugal, agora, até há pouco tempo, pronto, agora entrou em vigor uma nova lei do mercado voluntário de carbono, mas até há pouco tempo havia poucas ferramentas para poder financiar a preservação direta no terreno. E, então, nós criámos um mecanismo de compensação onde qualquer cidadão, mas também qualquer empresa, possa compensar a sua pegada e, efetivamente, efetuar um pagamento e saber exatamente para onde é que esse dinheiro vai, onde é que esse dinheiro vai ser, o que é que esse dinheiro vai impactar e como é que vai ser usado no terreno. E, então, um val de presente, para voltar à questão, pode ser qualquer tipo de subscrição e pode ir entre, por exemplo, 3 euros até 150 euros ou até um valor mais alto, se for o caso de uma empresa, em que, efetivamente, estão a compensar a sua pegada ecológica e nós medimos isso em toneladas de carbono e esse dinheiro vai preservar ou uma parte de uma floresta ou uma árvore individual que esteja em casa de um proprietário. E qualquer pessoa que compre esse val presente ou que ofereça, por exemplo, a alguém no Natal, qualquer pessoa, depois, ao ser subscritor, vai recebendo essa informação e vai recebendo notícias sobre o impacto direto que o seu dinheiro teve no terreno. Eu acho extremamente interessante, por isso é que agradeço a explicação. João, os problemas ambientais e sociais retratados na série toda a gente já mais ou menos conhece. Qual foi o que mais o impressionou ou o que mais inquietação lhe causa e que soluções gostaria de destacar que podem resolver alguns desses problemas? Das situações que viveu, das realidades novas que conheceu, se houve alguma que o deixou... Várias... Na Alemanha, as minas de cravão a céu aberto, o afastamento das pessoas de algumas cidades e aldeias que estavam a começar a se tornar completamente desertas. A passagem dos problemas das minas, ou seja, a Alemanha deixou de consumir um determinado tipo de carvão, mas importa o carvão do México, da Colômbia. Portanto, liberta-se dos problemas locais, mas exporta os problemas para outros países que têm menos possibilidades de se poderem defender e de poderem aceitar. o crescimento associado, obviamente, às questões sociais e às questões da pobreza e das desigualdades, o crescimento da extrema-direita, por exemplo, a mim impressionou-me bastante. Impressionou-me e, de alguma forma, não me considero... não sou propriamente um... não sou... quer dizer, sou uma pessoa naturalmente destemida, mas perante aquela situação, o Dia Nacional da Polónia, o crescimento do fascismo e da extrema-direita, de uma forma muito assustadora e muito presente. E depois a nossa tentativa de comunicarmos com as pessoas, algumas das pessoas que estavam nessas manifestações, ainda por cima nas manifestações, viemos pessoas de todos os tratos sociais e viemos famílias inteiras, não é? E isso é que é assustador. E... nas várias tentativas que fomos fazendo de abordagem, alguns dos manifestantes, uma boa parte deles já bastante alcoolizados, aparecem... Apareceu-nos, por exemplo, uma pessoa com um discurso, e isso é altamente perigoso, digo eu, com um discurso super bem estruturado, super inteligente, super assertivo naquilo que defendia, e, eventualmente, a conseguir, eventualmente, com aquele tipo de discurso, convencer as pessoas menos bem preparadas. E depois, nessa abordagem, estava um jovem, eu diria dos seus 27, 28 anos, que estava permanentemente... já um bocadinho alcoolizado, na verdade, ia falar muito mal inglês, mas que estava permanentemente a contrariar o discurso desse outro indivíduo, que tinha um... enfim... um discurso... Nós até tivemos... Eu até tive uma pequena discussão com o Jorge e com a Catarina, a jornalista que estava conosco lá, relativamente... porque eu dizia, este tipo tem um discurso super inteligente, super bem estruturado, mas como é que podes dizer isso? Não, mas é verdade, ouve-o falar, portanto, aquilo está muito bem estruturado e aquilo consegue facilmente manipular as pessoas menos bem preparadas ou menos sensibilizadas. E esse rapaz, às tantas, saca-me do telemóvel e mostra-me uma fotografia em tronco nu. quando ele trabalhava numa mina de carvão que tinha sido encerrada, portanto, vivia numa zona do norte da Polónia e perguntava-me o que é que eu vou fazer à minha vida? O que é que eu vou fazer à minha vida? A mina de carvão foi fechada, tenho uma família, a minha família vivia toda... Isso é uma coisa que não se fala muito e com a qual eu fui confrontado na Alemanha, por exemplo, e, aliás, recebi imensas... algumas mensagens de pessoas que diziam... pessoas imigrantes portugueses, pessoas que trabalhavam nas centrais termoelétricas e que diziam... nós vivemos... aliás, em Sines também acontecia exatamente a mesma coisa, também tínhamos o mesmo problema. O que é que vamos fazer a estas pessoas se estas centrais fecharem? Aconteceu aqui a Matozinhos. Aconteceu a Matozinhos, pronto. E ele dizia, eu estou aqui porque sei que este governo pode fazer alguma coisa por mim. E eu a tentar explicar-lhe com alguma dificuldade, porque ele percebia mal em inglês que as coisas não são assim tão texativas e tão literais como ele pretendia fazer crer, mas, na verdade, há uma justificação naquela... há um sentido naquela revolta. Outra coisa que me impressionou bastante pela Positiva foi numa cidade a 60 km do Rio de Janeiro, a criação de uma moeda própria, Mumbuca, que é uma espécie de rendimento mínimo e que mudou a vida. Não é à toa que aquela cidade era a única onde o PT tinha ganho, não é? Portanto, não há coincidências. mas, de facto, é uma coisa... Ou seja, a cidade... Ou seja, a aplicação dos royalties do petróleo era aplicada de uma forma produtiva e efetiva, não é? Na Dinamarca impressionou-me bastante... Enfim, não podemos contar com esta espécie de epifanias, não é? Portanto, tem que haver... Eu conheci um senhor que era o dono de uma empresa que se chama Nordic Harvest, que faz agricultura vertical, e que era um CEO de uma empresa, ganhava milhares e milhares de euros por mês e que, de repente, teve uma espécie de epifania e disse, o que é que eu estou aqui a fazer com este dinheiro todo? Qual é o meu papel na vida e no futuro do planeta? Eu vou mudar a minha vida? E, portanto, decidiu vender tudo. Vendeu a casa, vendeu o carro... Acho que, inclusive, se separou da mulher. A mulher, provavelmente, não pactuou muito com esta mudança de registro de vida e que... A minha vida tem que fazer algum sentido. Eu tenho que libertar a terra para as florestas e, portanto... E isto é o futuro das cidades, é o futuro das cidades, é a agricultura vertical. Depois há algumas dúvidas, depois entras no... Aquilo são uns armazéns onde se produz rúcula, folhas de mostarda, blá, 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 blá... Onde não há terra, portanto, há só... Aquilo é... Portanto, os vegetais crescem com água e com elementos... Pronto. Aquilo tem um sabor absurdamente extraordinário. Todos os meus colegas dizem... Agora vais provar a rúcula e vais ver que isso não sabe nada. Não! Tem um sabor... Tem um sabor igual a da rúcula que se cultiva. Portanto... Isso também me impressionou bastante. De repente, uma pessoa que... E houve outra coisa curiosa que ele mencionou, que na pandemia houve uma série de armazéns ali à volta que fecharam e ele acolheu 40 a 50% dos trabalhadores para trabalharem também nesse armazém. Conheci, inclusivamente, uma engenheira ambiental, de Matosinhos ou do Porto. Foi... Foi viver para a Dinamarca. Tirou o curso na Dinamarca. Formou-se na Dinamarca e estava lá a trabalhar. E que estava, obviamente, muito entusiasmada com... Com o processo e com a pessoa. Portanto... Sei lá. Há muitas coisas. Há uma soma de tanta coisa... São muitas experiências. São muitas experiências. São muitas pessoas. Muitos acontecimentos. Eu agora passava ao Jorge. Segunda pergunta. Vamos falar de liberdade. Jorge, o que é que achas? Então, quando ouvimos falar de liberdade na política é quase sempre para pedir menos impostos. Como se coaduna esta visão de liberdade com os imperativos ecológicos? Essa é a pergunta chave e já lá vou. Bom, mas... Eu acho que tu estiveste lá então no Brasil. A cidade é Maricá. É, Maricá. Exatamente. E foi para lá tudo isso. Portanto, eles usam o dinheiro de petróleo para financiar esta moeda alternativa. Foi em todo o Brasil. Enfim, foi nos anos Bolsonaro. Foi trágico. Mas Maricá foi um bocado da exceção. Precisamente porque eles já tinham este programa de moeda complementar em prática. Já funcionava. Então, eles imediatamente e de uma forma bastante literal de um dia para o outro conseguiram aumentar o valor que davam a cada cidadão. e com isto combater de uma forma muito mais eficaz, e certamente no panorama brasileiro incomparavelmente mais eficaz são outras cidades, o acesso a produtos básicos e a não perda de poder de compra durante o período de Covid. Foi bastante falado... Estamos a falar de valores da ordem dos... entre os 50 a 100 euros... Sim, exatamente. ...por mês que fazem toda a diferença na vida daquelas pessoas. É verdade. É que as pessoas... Mesmo nas abordagens de rua... As pessoas acham que estamos a falar de valores astronómicos, da mesma forma que há um bocado falavam daqueles painéis solares, as solar engineers e não sei o quê. Mas um painel solar, um painel solar, construído por aquelas senhoras, custa 50 euros. 50 euros. E portanto, aí estamos a falar de rendas entre os 60 e os 100 euros mensais. Exato. E que tem um impacto tremendo. É absolutamente extraordinário. E ainda antes da liberdade, o que tu dizias da questão das minas aqui em Portugal é uma questão muito premente porque preparar a transição ecológica obriga ou deveria obrigar a preparar também a transição social e laboral daqueles que sairão prejudicados. E a Filipe disse bem, aqui no distrito do Porto, a segunda refineria da Galp em Matosinhos fechou de maneira completamente inopinada por decisão exclusiva da Galp. O governo nem sequer foi consultado e o António Costa até fez declarações muito fortes que depois não se traduziram em nada na prática. Mas atirou dezenas de trabalhadores para o desemprego. Foi o que aconteceu na prática. Dezenas de famílias ficaram sem rendimento. E isto foi feito com a desculpa da transição ecológica. Mas é um exemplo claro daquilo que não deve ser a transição ecológica. É preciso pensar nos trabalhadores. E enfim, há agora planos. A Brasa Amia Sardinha, o livro, também tem planos precisamente para reutilizar aquela zona de modo a apoiar a transição ecológica. E dando-lhe as oportunidades tanto quanto possível aos trabalhadores que lá estavam antes de serem reintegrados neste novo modelo económico. Mas enfim, acho que é bom teres trazido isso para debate porque é realmente um grande problema que não pode ser esquecido. A liberdade. interrompo-me porque isto está para muitas mangas. Gosto, quer dizer, e estou num partido que se chama LIVRE. E aliás, há dois partidos e eu se calhar pego da política concreta para explicar um bocado as diferenças de liberdade. Em Portugal há dois partidos que fazem apelo ao conceito de liberdade no seu nome. É o LIVRE de uma maneira muito direta e a iniciativa liberal. Eu já falava liberal que vem da liberdade. E é por isso que eu gosto de pensar os dois quase como némesis. Porque eu acho que neste sentido eles são completamente opostos no modo como definem e traduzem aquilo que é a liberdade. Porque se de um lado temos um conceito, quer dizer que é liberal, mas enfim, mesmo dentro da teoria política liberal haveria muito por onde discutir, mas enfim, um conceito de liberdade entendido como não interferência, que é aquele da iniciativa liberal, e de outras forças políticas. Enfim, se formos a Espanha então ainda é pior. A liberdade é só usada pela direita ou pela extrema direita. Vimos também durante o Covid a liberdade, era quase só a liberdade de não ser vacinados. Portanto, enfim, o termo tem sido usurpado. Mas enfim, é esta não interferência que se traduz, e eu risco a dizer em 99% dos casos, em não interferência do Estado por via dos impostos. Qualquer imposto, sirva ele para o que sirva, seja bom ou mau, é visto como um ataque à liberdade individual. Bem, a nossa visão, pelo menos a minha visão é certamente, sei que a visão do LIBRE também é essa, é uma visão mais republicana, que no fundo diz que, não, a liberdade é mais do que não interferência, é a não dominação. Isto são coisas muito teóricas, mas traduz-o no exemplo académico de um mestre, não é? E de uma pessoa escravizada, de um escravo, em que o mestre até pode ser uma pessoa, permita uma palavra, simpática, que não bate no escravo, até lhe dá bastante comida, até lhe dá uma boa cama e não sei o quê. Porque um liberal vai dizer, bem, não há interferência nenhuma, esta pessoa escravizada é livre porque não há interferência, não sofre interferência. O que a teoria republicana diz é um bocado diferente. Portanto, como eu vos dizia, a não dominação, diz que ambos, mestre e escravo, sabem que há uma diferença de poder, sabem que quando o mestre quiser e de forma arbitrária lhe pode bater, não dá-lhe de comer, não dá-lhe de dormir, matá-lo até no limite. E, portanto, como há esta diferença de poder e esta capacidade de ação arbitrária quando uma das partes apenas quiser, então não há liberdade. Eu acho que isto é paradigmático daquilo que distingue o livro de uma iniciativa liberal. Permito-me um exemplo claro. Um exemplo bastante forte. Pois, porque depois, traduzir isto em coisas concretas e nos impostos, que é sempre o que vem à discussão. Os impostos, desde que sejam implementados, passando por um parlamento democrático, passando por um governo democraticamente eleito, em que há a possibilidade de contrapor, de discutir propostas alternativas e afins, bem, isto é uma política democrática e republicana. É uma evidência. E se este imposto, ainda para mais, servir para aproximar mais as partes, e depois há este teste que o Filipe Petit, que é o principal filósofo do republicanismo, diz que é um teste muito simples e que eu acho fabuloso, que é o teste do olhar. Basicamente diz que se duas pessoas não forem capazes de se olhar nos olhos sem uma das duas ter a necessidade de baixar os olhos ou de prestar algum tipo de subserviência à segunda, então há liberdade. E eu acho que isto é muito prático. E, aliás, eu aqui cito uma passagem do George Orwell, que é uma passagem muito breve no seu livro de homenagem à Catalunha, mas onde ele diz isso nos primeiros anos da Guerra Civil de Espanha, ou da Revolução de Espanha, como chamava o campo pelo qual Orwell lutou, e ele diz, eu cheguei a Barcelona e uma coisa que me surpreendeu foi eu ter entrado num restaurante e todos tratarem por tu, o empregado, o cliente, o cozinheiro, todos nos tratávamos por tu e todos nos olhávamos nos olhos. Ele diz isso. Fui para a frente de guerra, como sabem, o Orwell foi lutar, levou com uma bala no pescoço, sobreviveu miraculosamente, e parabéns todos nós. E ele diz, regressado a Barcelona, portanto, num período de meses, já o empregado do café tratava toda a gente por senhor, usted, don, e ele comenta aquilo e diz, é exatamente isto, que significa pouco em si mesmo, mas é esta necessidade de uma espécie de subserviência que depois aplica-se a todos os níveis e até nas políticas que são desenvolvidas. Portanto, a liberdade, como nós a entendemos, é uma liberdade traduzida, desde logo, no coletivo. A liberdade é sempre algo individual, mas não pode ser estritamente individual, contrariamente àquilo que a direita e a extrema-direita pensam quando falam de liberdade, porque, numa visão republicana, ninguém pode ser livre se os seus vizinhos, a sua família, se as pessoas com quem partilha a comunidade não forem igualmente livres. Este é o primeiro ponto, não é? Depois há uma dimensão econômica, que tem de haver, e eu estou a tentar seguir um bocado a trilogia republicana francesa, da liberdade, igualdade e fraternidade, há uma necessidade de igualdade econômica, que não se traduz evidentemente numa igualdade plena, que todos recebem o mesmo, longe disso, mas enfim, uma certa necessidade de aproximação econômica. A prática mostra, e a realidade em Portugal mostra, que é o contrário que está a acontecer, não é? A riqueza está-se a concentrar nos mais ricos, e não o contrário. E depois há uma necessidade de fraternidade, e eu li agora nas férias de Natal um livro sobre a história da ideia de fraternidade, que achei fabuloso. Porque realmente é muito, ou não é discutido, ou nós à esquerda temos sempre uma certa reserva em falar de fraternidade, porque achamos que é algo religioso da igreja, cristã ou muçulmana, não é? Com o seu conceito de uma, de toda a comunidade. Mas que basicamente dizia uma coisa que me pareceu muito importante, e que vai explicar um bocado aquilo que está a acontecer também com a extrema direita, é esta ideia de nós versus eles. Diz no livro que mesmo durante a Revolução Francesa, quando se começou a falar mais da fraternidade como algo progressivo e algo bom, a fraternidade se criava desfraternizando, é o termo usado, não é? Desfraternizando os outros. Portanto, tu estás comigo, tu pensas como eu, tu és dos meus, tu és meu irmão ou minha irmã. Tu não estás, e na visão da extrema direita são muitos os que não estão, tu não és meu irmão. E as consequências disto para a liberdade são basicamente as de dizer, tu como não és meu irmão, tu como não pertences à minha comunidade, não mereces tanta liberdade como a que eu tenho. E nós estamos a ver na Europa, isso acontecer com as pessoas que querem atravessar o Mediterrâneo e morrem, quer dizer, a maior vergonha da nossa era é este cemitério a céu aberto que temos às portas da Europa. Mas isto acontece também precisamente porque achamos que aquelas pessoas não merecem tanta liberdade como nós, não merecem tanta igualdade como nós, porque se calhar no fundo não são verdadeiramente nossos irmãos. Irmãos e irmãs, não é? Porque aqui o conceito de fraternidade também é um bocado sensível. Fraternidade e sororidade, digamos assim, para abranger todos. Pronto, e terminando dizendo isso, se queremos realmente avançar com um projeto de liberdade, que respeito, pois ainda há toda a dimensão ecológica dentro da liberdade, mas isso daria para mais meia hora de conversa. Se queremos avançar com esta liberdade, ela tem de ser partilhada, tem de ser igualitária e tem de ser fraterna, porque senão não é uma liberdade que nos serve. Eu ia perguntar ao Hélder, quanto tempo é que temos? Quando é que temos de terminar? Porque, ao contrário da experiência do João que foi falar e que ninguém tinha perguntas, esta plateia promete perguntas. Eu queria saber as horas, são cinco, não é? Também falar muito tempo é cansativo para assistência. Vocês, convidados, importam-se que façamos? Não, não, estou. Então, se alguém tiver perguntas... No livro costuma haver muita pergunta. É, costuma haver muita participação, mas... Sim? Mas temos a pergunta de não ver as vossas caras bem. Está bem. Então, esta pergunta é para a Cláudia. A vossa associação está ligada à Câmara Municipal de alguma maneira? Então, a nossa associação tem parceria com a Câmara Municipal e foi isso também que permitiu crescer da forma que cresceu nos últimos dois anos. E a Câmara Municipal de Lousada é bastante interessante, porque é um bocado uma situação única neste momento em Portugal. É um município que teve um impacto bastante direto nos últimos, se não estou a erro, já uns dez anos, que, pronto, basicamente com poder político, tinha uns interesses alinhados no restauro ecológico e no bem-estar, não só social, mas também ambiental. E, então, isso permitiu criar um departamento mesmo dedicado só ao restauro da natureza e se abriu portas, então, para associações não governamentais, basicamente juntar isso à causa e criar essas parcerias. Então, trabalhamos não diretamente, mas estamos todos ali para a mesma causa. Quando falas que se relacionam com a população, são vocês que vão ter com as pessoas ou são as pessoas que vão ter convosco? Isso é uma pergunta interessante, porque quando eu entrei na associação, isso foi basicamente o meu papel. Eu entrei para criar uma campanha de comunicação e chegar aos proprietários privados, que sendo Lousada uma área mais rural e muito diversa em termos das pessoas que encontramos lá, ainda ninguém tinha bem noção do que é que era uma associação de conservação da natureza. Eventualmente alguém já tinha ouvido falar dos biólogos que andavam por ali a abraçar aves, como disse no início, e não sabiam mesmo o que é que se poderia então fazer como cidadão, como proprietário. E então foi uma campanha bastante intensa no primeiro ano, através de todo tipo de formatos. Eu falei com as juntas de freguesia, inclusive fui às paróquias, distribuí cartazes, fui bater às portas para criar essa dinâmica. A minha sorte foi a Câmara Municipal já ter alguma relação estabelecida com alguns proprietários, o que permitiu também abrir portas. e na criação da Verde em si houve um conselho consultivo que também convidou alguns proprietários a estarem presentes. E entretanto o nosso nome já chegou a algumas pessoas, as pessoas falam-se e claro que querem saber o que é que o vizinho está a fazer. E entretanto também já temos proprietários que vêm ter connosco diretamente, então foi um bocado dos dois. Eu posso só acrescentar uma coisinha à informação. Eu vivo em Lausada há alguns anos. Então se calhar já sabe que Lausada tem o BioLausada, não é? A Câmara funciona e dentro do BioLausada tem o BioSenior, bioescolas que fazem a ligação com os séniores e com as escolas. Tem o guarda-rios que são biólogos que andam e também... Trabalham nas áreas humidas. Sim, e se quiseres, não sei se é adotar uma faixa do rio para limpar, também podes fazer... Essa até era a minha pergunta, era se vocês estavam ligadas ou se vocês estão ligados a essas... Não estão ligados, são completamente independentes. Somos independentes, mas trabalhamos às vezes nas mesmas áreas e às vezes temos parcerias. Por exemplo, durante a época de inverno está a decorrer neste momento o Plantar Lausada, que é uma iniciativa da Câmara Municipal para plantar árvores em propriedades privadas e também públicas. E então nós também colaboramos em parceria para plantar a maior quantidade de árvores possível. Acho que o ano passado ultrapassámos as 100 mil, se não estou em erro, e este ano é para continuar esse processo. Só para acabar de comentar, para Casa Lausada é um caso engraçado. Eu só fui viver para lá na altura da pandemia. Mas a ideia que eu tenho é que as áreas, este tipo de organizações lá, têm bastante aderência. As pessoas até gostam, não é? Usam bastante... Não sei, tipo a ideia do guarda-rios e não sei o quê. Acho que é uma coisa... Ainda é pequenino, mas é bastante aceito para a população, não é? Sim, isso foi... Acho que isto é mesmo da Câmara, aquela questão de... Aqueles cartazinhos a dizer que não cortámos a relva por causa das abelhas. Certo. A Câmara espalhou pela vila que podiam achar estranhos os jardins estarem cheios de erva e não estarem a ser cortados. E eles explicavam que era por causa das abelhas. Não trabalha muito bem. E essa sensibilização ambiental foi crucial para as pessoas também começarem a perceber o que é que andávamos a fazer por lá. E as pessoas adoriram com facilidade. Há vários projetos, depende... Os séniores, por exemplo, ficam maravilhados. Porque têm oportunidades. Estão aos lares. O que aconteceu... Eu fiz o ano passado com os meus alunos, em Cidadania, encontraram-se à beira Rio com os séniores. E o séniores tratou de trazer os séniores. E cada jovem tinha uma pessoa de idade com quem estiveram a conversar. Sentavam-se no colo deles. Falaram imenso tempo. A experiência que esses idosos tinham em relação ao rio. Porque alguns tinham trabalhado... Eram pescadores. Ou trabalhavam na agricultura. E usavam o rio. E explicavam. E esta simbiose dos mais velhos com os mais novos. Os meus ficaram emocionados. Tem fotografias deles. E funciona bem também na questão da proteção da natureza. Portanto, eu acho que a Lousada é um exemplo nessa questão. A Câmara trabalha muito bem. E já recebeu prémios internacionais, inclusive, por ter projetos destes. E com a ajuda das associações funciona muito bem. Sim. O que a Verde complementa nesse aspecto é chegar àquela faixa etária que está no meio. Já não são jovens. Ainda não são séniores. São a maioria dos proprietários. E é aí que a associação consegue entrar e fazer melhor essa ligação. É engraçado porque há muitas vezes a ideia de que as pessoas mais velhas são as mais conservadoras e as mais resistentes. Isso é prova de que... Nem sempre. Pois. E que para esta mudança de paradigma é preciso ter uma boa eficácia a nível da sensibilização e da comunicação. Há uma coisa que eu retigo do teu livro que eu acho muito engraçada que são aquelas virtudes cívicas do Cícero, não é? Que é a firmeza, a sabedoria... Acho mesmo... Acho que são quatro... Aquelas quatro que eu me lembro são as que são muito... Prometem ser muito eficazes desse ponto de vista. Mais perguntas? Eu ia fazer uma a cada um. Ah! Ah! Não quero fazer uma a cada um. Ok. Então, para o Jorge, eu também li o teu livro. E há uma ideia que... Já ouvi falar muitas vezes, mas que me custa perceber e que me custa até divulgar. Que é a ideia de... Tem... Agora perdi a palavra, mas tem a ver com o desenvolvimento económico não ser tão rápido, não é? Tipo... Como é que se diz? Não, desenvolvimento económico. Desculpa. De crescimento. Ah pá. Eu acho essa ideia super difícil porque... Sim. É mesmo difícil. Porque eu acho que é assim, quando estamos a falar de pessoas que olham para o pessoal que acredita nas ideias verdes e acham que nós somos radicais, muitas vezes pegam nisso e acham que... E na realidade nem eu sei muito bem argumentar nessa... Como é que se chama? Desculpa. Tereza. Não, é uma excelente pergunta e eu uso pouquíssimas vezes. É extremamente raro eu usar a palavra de crescimento precisamente por isso. Eu não gosto da palavra. De todo. E... E tenho a impressão que a própria pessoa que... As pessoas que a voltaram a usar, a primeira pessoa que a usou foi um filósofo que eu gosto muitíssimo, que é o André Gorse, mas depois ela é recuperada aqui há uns 20 anos e há um pensador francês que lhe chama a palavra missile. Basicamente ele diz, nós já falámos de sustentabilidade, já falámos de desenvolvimento sustentável, já falámos de ambiente, ecologia, mas tudo isto foi sendo usurpado por todos aqueles que se opunham a isto, não é? Quem é que hoje em dia diz que não é a favor da sustentabilidade? Quem é que diz que não é a favor da... Bem, infelizmente começámos a ter gente que o diz abertamente, mas há 20 anos se calhar era difícil. E então ele diz, bem, então usemos decrescimento porque aqui de certeza absoluta que ninguém vai roubar esta palavra. Ninguém à direita vai dizer, não, precisamos de decrescer para... Isto é para explicar porque é que a palavra surgiu e começou a ser usada. Agora, se me garantirem que eu tenho 30 minutos para explicar o que é que decrescimento significa, eu até posso dizer, ok, falemos do decrescimento, mas como não se tem, se tiveres 30 segundos é muito, e eu acho que é importante falar de algo que no fundo são quase sinónimos, seja pós-crescimento, seja prosperidade, que é uma palavra que eu acho muito bonita e que se deveria usar mais, seja florescimento, enfim, há uma série de termos que se podem usar e que no fundo implicam a mesma coisa. Implicam repensar aquilo que eu dizia há pouco, o que é o crescimento e para que é que este ser, não é? O crescimento não é mau por definição e, repito, ninguém dos filósofos, dos economistas, dos sociólogos que trabalham com o tema vai dizer que o crescimento é mau. Aquilo que é mau se calhar é o crescimento com um C maiúsculo que é quase uma religião, o deixar que temos de crescer por crescer, não é? Porque só crescendo é que vamos gerar emprego, só gerando empregos é que geramos rendimento, enfim, este círculo vicioso que certamente tu conheces muito bem. A questão aqui é diferente, é pensar primeiro onde é que é preciso crescer e há imensas áreas, eu disse há pouco, na mobilidade. Olha, em Portugal ainda tem zonas onde não há água potável ou saneamento, portanto, serão as mais caras e por isso é que ainda não são servidas desses serviços básicos. A pobreza energética, uma vez mais entrando na prática e puxando a brasa à sardinha do livro, a proposta que o livro aprovou no Parlamento há uns meses dos 3C, é casa, conforto e clima. Isto gera crescimento porque estamos a pagar empregos, estamos a pagar materiais que vão isolar as casas, mas é um crescimento que a longo prazo, primeiro é socialmente bom, porque vai servir para as pessoas que se calhar de outro modo não teriam meio de isolar as suas casas poderem fazê-lo e é ecologicamente bom porque em Portugal continua a ser dos países da Europa onde mais frio se passa pela má construção e má qualidade térmica dos edifícios. Portanto, há muitas zonas e muitas áreas onde é preciso crescer. A questão é mais ter a coragem de olhar para o resto, ou seja, será que precisamos mesmo de ter, sei lá, eu também, eu não gosto, e é uma coisa mesmo honesta, eu não gosto de moralismos e não quero que as outras pessoas pensem como eu penso ou façam como eu faço. Eu, por exemplo, não tenho prazer nenhum nas inovações tecnológicas, não tenho, eu tenho o meu segundo smartphone ainda agora, mas percebo que alguém que seja apaixonado se calhar queira a cada mês ou cada ano comprar uma coisa nova, não sei. Mas, se calhar, deveríamos começar a pensar se tudo isso é realmente necessário ou se é normal que consigamos... Precisamente. Precisamente. Que as coleções... E eu acho que é por aí que é preciso ir, mas depois as coisas macro, portanto, e se leste o livro eu falo muito disso, é distinguir o que é o ambientalismo do ecologismo, porque aquela coisa de... E não vai há tantos anos quanto isso, eu respondi a um inquérito, enfim, eu não costumo dizer, mas da ZER, uma boa organização ecologista portuguesa da qual eu também sou membro, e a certa altura perguntavam se eu deixava a água aberta quando lavo os dentes. E eu disse, pá, já estamos 30 anos passados deste tipo de perguntas. Ou seja, eu chocou-me, chocou-me porque vindo dali, que é gente muito, muito, muito competente e porque eu tenho muito respeito, até me surpreendeu aquela pergunta ainda a ser feita. Porque realmente, se queremos pensar num modelo económico diferente, num novo modelo de desenvolvimento, num novo pacto verde, o que quer que seja, um novo contrato, como eu também falo aqui, entre a humanidade, tecnologia e natureza, bem, é na escala macro que temos de olhar. E a escala macro são coisas como a mobilidade, são coisas como a energia, são coisas como a habitação, são coisas como a alimentação, a roupa, tudo isso tem de ser mudado a uma escala macro e não nesta escala. Por isso que eu disse, a minha dificuldade com o moralismo individual, de quase apontar para os comportamentos individuais, que é muitas vezes a acusação que é feita àqueles que se atrevem a falar desta necessidade de rever o crescimento. Enfim, alonguei-me um bocado, diz-me se não foi claro. Não, esse termo é mesmo difícil, porque eu compreendo tudo o que tu disseste, conheço, já pensei sobre isso, mas a palavra de crescimento vai contra... Estamos de acordo. Eu não consigo encaixar a palavra de crescimento em lado nenhum, percebo onde querem ir... E digo-te mais, politicamente ou de forma partidária, no livro não encontrarás a palavra em lado nenhum, ou seja, precisamente por isso. Sim. Pronto, para o João, eu achei engraçado no início da conversa quando estava a dizer que no fundo assumiram como uma pessoa verde, não é? E que isso tinha dois lados, não é? A minha pergunta é mais se já é verde e não se importa e até acha que isso é um escudo, ou se... Não, porque assim, porque eu digo isto, eu sou verde, passo a minha vida a evangelizar toda a gente para isso. Mas inicialmente até tinha uma certa vergonha, não era uma coisa que eu tive... Não, há princípios inatos, não é? Eu sou verde, é uma coisa quase inata em mim, não é? Há princípios que são elementares, que são básicos, que são coisas cívicas, eu diria, mas que de repente ganharam uma outra dimensão. Porque de repente as pessoas começam a pedir informação e opinião sobre matérias sobre as quais eu não domino, nomeadamente quando se começa a falar de estatística. Eu tenho um amigo que veicula a ideia que devia haver uma espécie de... À semelhança daquela coisa de o inglês para totós e aprender guitarra para totós, aqueles livros amarelos e pretos que se vendem nas librarias, devia haver uma coisa que é alterações climáticas para totós, não é? Porque há perguntas que fazem, que são tão elementares, que uma pessoa é um bocadinho à semelhança disso que tu dizias de lavar os dentes, quer dizer, deixas a água correr, há coisas que são tão elementares. Mas estamos a fazer essa pergunta porquê? Isso é uma coisa absolutamente elementar, não é? A temperatura sobe, não é? As emissões aumentam, a temperatura sobe, o nível das águas sobe, as pessoas que uniam determinadas terras ficam sem terras, há cada vez menos terra para cultivar, essas pessoas, essas populações têm que se mobilizar para outras áreas, somos cada vez mais, há cada vez menos terra cultivada, os solos estão a degradar, quer dizer, isto é tudo tão básico e tão elementar que é preciso... De facto, isto é uma emergência mesmo, é emergente, é uma coisa básica e elementar. Portanto, eu fico... Isso são coisas que estão, que eu entumo facilmente e que estão em mim desde sempre. Depois, quando me começam a pedir coisas e informações mais específicas, eu fico um bocado perdido porque não domino suficientemente as matérias para poder explicar exatamente aquilo que me pedem, não é? Por isso é que eu me preocupo sempre e acho que é muito importante e fico muito contente com esta partilha da Cláudia porque acho que a sensibilização e a comunicação, a forma como se comunica e como se veicula estas matérias é absolutamente fundamental. e há pessoas que têm esse dom, eu terei outros dons, enfim, como sou ator e tenho alguma facilidade na comunicação, eventualmente consigo criar mais facilmente alguma empatia, mas há coisas que eu de facto não domino, porque, enfim, porque não sou especialista de todo. Era um bocadinho neste sentido. Por exemplo, o LIBRE claramente é um partido que está ligado às questões sociais, por exemplo. Quando nós falamos com alguém que perdeu um emprego, também estamos a falar de uma ação social, ou seja, o que acontece? Esta pessoa não está sensibilizada, não está naquele momento a pensar, nem é isso que lhe está a preocupar naquele momento, não está a pensar nas questões ambientais, está a pensar nas questões da família desta pessoa. A minha questão é, normalmente o verde, especialmente a comunicação social em geral, é muito associada a uma ideia que se fala que é o ecofascismo, não é? Tipo, obrigar as pessoas a serem ecológicas. E a minha pergunta é, enquanto pessoa que acaba por dar a cara com as ideias verdes, se lhe é apontado o dedo como um ecofascista, por exemplo. Quero explicar com isto. Ou seja, o ecofascista é que é o popular. As pessoas... Já não és? És toda do verde. És toda do apagar a água. Aquele radicalismo. Aquele extremo. Aquela coisa daquele extremo. Porque eu tenho que estar sempre, na minha vida, eu tenho que estar sempre a dizer, não, calma, não estou a brincar a ninguém, não é? Tipo, a minha pergunta era essa, senão se sentia muitas vezes... Não, nunca me aconteceu, felizmente. Até porque eu, em relação a esse tipo de coisas, agora sou bastante mais moderado, mas eu sou muito reativa em relação a esse tipo de coisas. E, portanto, felizmente nunca me aconteceu. Agora, acho de facto que as ações da Clean Maxim podem produzir efeitos contrários. Eu conheço muitas pessoas que são particularmente sensíveis a estas matérias e que quando vêem... E eu também sou... Ou seja... Eu não devia dizer isto, mas é assim, eu admiro imenso a coragem daquelas pessoas e daqueles jovens e admiro imenso aquele ativismo e aquela frontalidade e dar o corpo. Aliás, na Alemanha, naqueles campos, quando houve a invasão às centrais elétricas, aquilo é de uma organização, aquilo é absolutamente extraordinário. Eles preparam-se de uma forma extraordinária. Ou seja, eu não tinha noção da dimensão. Há palestras, há grupos, há eles... Por exemplo, nós nunca tivemos a informação e tínhamos bons contactos. Nunca tínhamos a informação exatamente para fintar a polícia e a segurança das centrais elétricas. O corpo de segurança das centrais elétricas é particularmente agressivo. Eu, por exemplo, estava com o meu telemóvel a filmar uma agressão de duas pessoas do corpo de segurança da central elétrica e eles vinham em direcção a mim para me agredir e, curiosamente, foi um polícia que me defendeu porque eu não tinha nada que me identificasse como... Aliás, não sou jornalista, mas estava com o realizador e com uma das jornalistas. Eles tinham escolhidos a dizer pressa, eu não tinha rigorosamente nada e, portanto, ia ser agredido. E, portanto, fui, paradoxalmente, de certa forma, defendido por uma polícia. E, portanto, nós nunca tínhamos informação sobre as ações. E, portanto, eu lembro-me que nos levantámos, saímos lá até lá às seis e meia da manhã porque havia uma portuguesa que fazia parte de um desses grupos que nos disse há aqui uma possibilidade de... E, portanto, fomos, andámos constantemente... Ou seja, havia muita informação e muita contra-informação e depois eram sete e qualquer coisa da manhã quando começámos a descer as colinas em direcção à central elétrica e começaram a aparecer, então, imensos ativistas e veio a polícia de choque a descer por aquelas colinas abaixo. Eu pensei, pronto, isto vai... Já nem sei porque estou a falar nisto. Estou a falar nisto exatamente porque... Sim, porque a preparação daqueles movimentos é absolutamente extraordinária. é a preparação, a forma como... a forma como eles... como comunicam... Enfim... Ou seja, isto vai... Contradiz um bocadinho aquilo que eu estava a dizer. Ou seja, eu tenho imensa admiração por essas pessoas, mas acho que a metodologia, se calhar, neste momento, não é a metodologia mais indicada porque isso... faz com que algumas pessoas que sejam... que são particularmente sensíveis a estas temáticas, se afastam gradualmente. Mas é um pau de dois vídeos. Mais perguntas? Bernardo. Eu vou fazer uma pergunta difícil, porque eu não sei a resposta, que é como é que se faz a fraternidade. A fraternidade é algo que vem muito a par com a ecologia, não é a fraternidade é tratarmos uns aos outros como irmãos e irmãs, reconhecermos como iguais. E a ecologia também reconhecer que há laços biológicos e materiais até entre as pessoas e entre o irmão Pássaro e a irmã Pedra. Podemos ter várias formas de tratar isso. E isso já se trata de formas de... de maneiras há muito tempo, bastante antigas. Há católicos que falavam disso já há muito tempo. No início de 1920, acho eu, havia em Lisboa a Fraternidade Operária, que era uma cooperativa da qual pertenceu o Antero de Cantal, a Natália Correia, o António Sérgio. E eu pergunto se as cooperativas são uma boa forma de fazermos fraternidade e porque é que não conseguimos fazer mais cooperativas hoje em dia e que elas sejam mais fortes. Obrigado. Bernardo, é para todos ou é...? É para todos. Posso começar? Posso tentar começar? Obrigado, Bernardo. Bem, respondendo diretamente à pergunta, eu acho que sim. Eu sou o fã número um de cooperativas e sou cooperante, não sei, numas 15 ou se calhar mais do que isso eu tenho. Como é que se constrói a fraternidade? Há aqui duas visões em conflito, não é? Primeiro é aquela que eu dizia há pouco, de limitar tanto quanto possível a ideia de comunidade. Tu estás dentro e obedeces exatamente àquilo que são as condições para pertencer àquela comunidade. E se calhar quem define as condições é uma pequena minoria, e aí a gente pode ser considerada irmã ou irmão desde que aceite, não é? E aqui entra também em conflito a ideia do universalismo, que se discute muito, por exemplo, em França. Quem é que tem o direito a pertencer à comunidade? E até que ponto é esta comunidade universal ou não? Universal no sentido de dizer quem é que pertence. E depois, um termo que era inicialmente da esquerda ou do progressismo, passou a ser um termo praticamente apenas utilizado pela direita e pela extrema-direita, que é dizer, estes são os princípios franceses, quem gosta, quem os aceita, quem se cala perante eles, muito bem, pode fazer parte. Quem não gosta, quem não aceita, não pertence aqui, tem de ser embora. Isto é o que está a acontecer no presente. Há uma outra visão que é basicamente dizer, bem, somos todos iguais, que era a visão mais religiosa, não é? Pelo menos do cristianismo e do islão, dizia há pouco a ideia de uma, não é? De comunidade, que é literalmente a comunidade, em que basicamente qualquer muçulmano, mas no cristianismo é exatamente a mesma coisa em qualquer parte do mundo, é igual a mim, é meu irmão, somos todos iguais. Mas uma vez mais, há um código a respeitar, ou um livro a respeitar, não é? Seja o Corão, seja a Bíblia. O que eu acho que é preciso é algo entre as duas coisas, que é, no fundo, dizer que sim, há uma visão global, há uma comunidade global, porque há um planeta que é de todos, mas isto não implica que sejamos todos iguais em tudo. Ou seja, eu acho que é precisamente, e é um bocado o lema da União Europeia, não é, unidos na diversidade, mas que explica bem o que está em causa. É, eu reconheço que eu, português, tenho uma série, tenho uma herança cultural, tenho uma herança linguística, tenho uma série de coisas que me caracterizam. Mas eu, por outro lado, enquanto jovem progressista, tenho uma série de coisas que, se calhar, vou partilhar muito mais com alguém em Espanha, já aqui ao lado, mas também com alguém no Burkina Faso, ou quer que seja, porque, logicamente, estamos alinhados. Há esta linha de pertença também. E eu tenho muito medo a uma visão, digamos, de governo global, ou de que... eu acho que é precisamente esta diferença que é preciso alimentar, mas alimentar no bom sentido, que é de dizer, a minha diferença, portanto, alguém que está do outro lado do Mediterrâneo, digamos assim, na verdade, deve fortalecer-me a mim e a ele. Porque eu reconhecer que estamos todos, eu no livro digo que estamos todos no mesmo barco, mas em convés diferentes, não é? Porque é isso, ou seja, parece-me muito importante reconhecer que quem está em qualquer parte do mundo, no que diz respeito, desde logo às questões ambientais, está perante os mesmos desafios do que eu. Mas nós, aqui na Europa, numa posição de um certo privilégio, sabemos que há países que vão ser afetados mais do que outros, e sabemos que, mesmo dentro dos nossos países, há pessoas que vão ser afetadas mais do que outros. Portanto, esta ideia de fraternidade, pelo menos como eu imagino, e de comunidade, porque elas andam de mãos dadas, é de dizer, pois muito bem, nós somos diferentes, mas eu reconheço-te a ti o valor à vida, exatamente do mesmo modo, reconheço o valor à vida ao meu irmão biológico. E, aliás, no tal livro que eu falava de fraternidade, eles explicam como é que a própria palavra surgiu, porque, e o que é que significava, se era só irmão de sangue, se era irmão de comunidade, se era irmão até da ordem laboral e afins, e eu achei isso muito interessante, porque é, há muitas maneiras de ser irmão, não é? E a maneira de sangue, e voltando à ideia religiosa, a Bélicaín, a ideia de sangue nem sempre é sinónimo de amizade e de trabalhar de mãos juntas. Portanto, resumindo tudo isto, eu acho que sim, que a fraternidade se fomenta, precisamente assumindo as diferenças, mas dizendo que estas diferenças não são, de modo algum, sinónimo de uma... porque eu acho que a questão do direito à vida que é sempre o ponto de partida, não é? Não são de todo sinónimo de dizer que alguém tem mais direito à vida ou às oportunidades que a vida lhe dá porque nasceu num determinado sítio e não no outro. Portanto, isto consegue-se com leis, leis de migração, enfim, leis de facilidade de movimentação e tudo mais. E as cooperativas, é algo mais da pequena escala, não é? É tu dizeres, e há uma cooperativa, não tenho certeza se fala aqui no livro, mas do século 19, nos Estados Unidos, que era a única, precisamente, uma cooperativa-sindicato que agregava todos os trabalhadores, independentemente da origem, dos países de origem, porque havia, como continua a haver, uma grande discriminação, no caso dos trabalhadores chineses, e eles disseram, não, não, nós aqui somos todos trabalhadores, portanto, daí a fraternidade operária, porque vem na sequência disso também cá em Portugal, o que nos interessa é assumir a nossa igualdade, no caso é a igualdade enquanto trabalhador, e com isto construir comunidade. Portanto, já não era a comunidade linguística, não era a comunidade étnica, não era a comunidade de nacionalidade, do país de nascença, mas era uma comunidade de pertença e de partilha de valores ideológicos. É nessa visão de fraternidade e de cooperativismo e de fraternidade que eu me revejo. Eu dou-me sempre nas respostas, por isso não. Eu subscrevo inteiramente aquilo que o Jorge disse. Eu não diria melhor... Sim. Não, não. Sim, no âmbito da gestão ambiental e dos ecossistemas terrestres, a fraternidade, ou pelo menos as cooperativas e essas ligações comunitárias, são de extrema importância. Cada vez mais, por exemplo, a gestão de florestas comunitárias, os baldeus, entre outras coisas, são imperativas para conseguirmos enfrentar estas alterações climáticas, que, como estavas a dizer, vão afetar mais umas pessoas do que outras, mas vão acabar por chegar a toda a gente. E cada vez mais estamos a pensar em ser autossustentáveis no aspecto alimentar e criar sistemas agroecológicos, onde conseguimos ter uma economia circular, em que a comida que produzimos é aquela que comemos. Isso só é possível quando há redes de proprietários que estão conectados e que estão a trabalhar em conjunto, e aqui não pode haver competição. E nesse caso, então, uma cooperativa, quer seja a nível local ou regional, ou até a nível internacional, tem exatamente de pensar nesses termos que estamos aqui a falar. Só numa nota muito, muito rápida, precisamente em relação a isso da questão da propriedade, não é? E tu falaste dos baldeus, que ainda continuam a existir em Portugal, muito pouco, mas há no Distrito do Porto ainda terrenos de baldeus e geridos como baldeus, que são os terrenos comunitários, não são públicos nem privados, pertencem à comunidade, à freguesia, e são geridos de maneira comunitária. E eu vi há pouco tempo um documentário português, que tenho um ou dois anos, que falava de algo que eu não sabia, basicamente, da extinção dos baldeus como política de Estado, que aconteceu nos primeiros anos do salazarismo, em que, basicamente, se decidiu por fins economicistas, plantar pinheiros e afins, e com este avançar da floresta, que em si mesmo poderia parecer algo bom, plantaram-se milhares de árvores, avançou-se muito na floresta, mas, no fundo, o que aconteceu foi uma, isto está nas próprias leis, portanto, o documentário é interessante porque ele mostra a evolução legislativa como ela foi acontecendo no início dos anos 30, foi, basicamente, dizer, não, estes terrenos são comunitários, as pessoas não gostavam de ingerir, mais do que não gostavam de ingerir, não tiram deles o rendimento económico que poderiam tirar, é basicamente isto que diz a lei, e, como tal, nós, Estado, vamos dizer, não, isto agora pertence ao Estado, vamos pôr aqui estes postos avançados que eram as casas dos guardas, que eram, no fundo, postos avançados para controlar que as comunidades não se sublevavam contra esta perda de território, e isto fez, e eu pensava que era uma coisa muito mais antiga, mas não, não tem nem 100 anos, fez com que grande parte dos terrenos comunitários em Portugal desaparecessem, passassem numa primeira fase para o Estado, e numa segunda fase para privados, com as consequências que hoje se veem em Portugal, eu julgo que o senhor traz isso possivelmente melhor que eu, na Europa, dos países onde menos floresta é propriedade pública, não é? Eu julgo que mais de 90%. Sim, acho que 98% na floresta é privada. Isto tem consequências muito concretas, enfim, solta... Não sei se há mais perguntas. Pedro. Boa tarde, antes de mais, obrigado pela vossa disponibilidade por estarem aqui a debater estes problemas, e a pegar no ponto que o Jorge tinha falado há pouco, e que é tão caro, da questão da liberdade, e tinha falado na extrema direita, e acredito sinceramente que isto vai ser um dos maiores desafios das sociedades contemporâneas, é exatamente o crescimento das extremas direitas por todo o mundo. Temos assistido a isso, enfim, por todo o lado, não preciso estar aqui a exemplificar, ainda agora há pouco tempo, parece que as últimas sondagens em França davam que se houvesse hoje eleições a Marine Le Pen, o partido da Marine Le Pen ganhava as eleições em França. Temos assistido a isso aqui em Portugal, inclusivamente, no caminho aqui para esta conversa, vim a ouvir um noticiário da TSF, e como sabem, já a decorrer a convenção do Chego em Viana do Castelo, e o André Ventura estava a dizer e a prometer, não só aos congressistas, mas a todos os portugueses, de que todo o dinheiro gasto pelo Estado em projetos de igualdade seriam revertidos e apostados nas forças de segurança. Eu sei que isto são discursos populistas, e que naturalmente vale o que vale, porque sabemos que os discursos populistas são exatamente as respostas àquilo que muitas das vezes as pessoas querem ouvir, mas a minha pergunta, concreta, e para cada um de vocês, e posso começar pelo Jorge, porque provavelmente tem já a resposta engatilhada, mas isto tem a ver muito com o que cada um pensa também e com o que cada um sente, como é que se pode contrariar esta realidade e estes discursos tão perigosos e que estão cada vez mais a afetar, sinceramente, o nosso modo de vida, inclusivamente até pegando naquilo que o João tinha dito há pouco, que tinha encontrado na Alemanha e na Polónia, a AFD, que é o partido mais racista e mais xenófroco da Alemanha, tinha no seu programa político, até há muito pouco tempo, acabar com todos os apoios às energias renováveis e voltar a apostar no nuclear. Portanto, ou seja, estes fenómenos de extrema direita são eles próprios impactantes no nosso futuro, portanto, até para garantir as liberdades dos futuros, como é que se pode contrariar? Eu sei que temos visto até o Rui Tavares na Assembleia da República a dar as respostas mais extraordinárias, exatamente à extrema direita, mas fora até do combate político, como é que se pode contrariar estes discursos que muitas das vezes encontram palco nas pessoas mais insuspeitas. Já encontrei muitas pessoas que até nem são de direita sequer, mas que me dizem muitas vezes ele tem algumas coisas que diz que são verdade, esquecendo todas as outras patetices que diz para trás e que têm de facto impacto na nossa vida. E eu queria sinceramente saber que soluções é que se podem ter e como é que se pode combater isto que acho que é de facto muito problemático. Obrigado. Pois, isso que acabou de dizer, eu já ouvi muitas vezes também isso, esse discurso que ele diz muitas coisas. Aliás, eu tenho três amigos brasileiros que são pessoas que eu considero inteligentes e civilizadas e dois deles votaram Bolsonaro. e a argumentação que usaram foi absolutamente inacreditável. Há de haver com certeza muita gente que nós consideramos civilizada, bem formada, etc. que se revê em muitas coisas que o Ventura diz e ele, como diz aquilo, até tem razão, não é? Como é que se combate isso? Eu não tenho uma resposta, acho que não tenho uma resposta muito eficaz. Mas eu procuro sempre, mesmo com pessoas que reconheço que têm discursos mais radicais, aproximar-me das pessoas por aquilo que nos une e não por aquilo que nos diferencia e aproveitar uma aberta para os tentar convocar e sensibilizar, reconhecendo que muitas vezes isso não é suficientemente eficaz. Uma das coisas que eu acho e que tenho verificado, mesmo inclusive quando andei a fazer o Planeta High, se as pessoas não têm um nível de vida que lhes permita pagar a renda, ter dinheiro para comer, pôr os filhos na escola, ter acesso à educação, à cultura, as pessoas facilmente se esqueçam, há como uma espécie de apagão e as pessoas facilmente se esquecem das coisas mais elementares. E portanto, enfim, eu acho que é preciso primeiro resolver os problemas, é preciso dar condições às pessoas, condições sociais, condições de vida, precisamente para tentar contrariar um bocadinho esse discurso. Agora, na verdade, os venturas desta vida argumentam aquilo que eles veiculam, aquilo que eles argumentam, e é por isso que se chamam discursos populistas, vão exatamente de encontro às necessidades básicas e elementares das pessoas, nomeadamente aquelas pessoas que estão mais à mercê, estão mais à mão de semear. Agora, como é que se combate isso? Não sei se tenho uma resposta clara e objetiva e eficaz. Eu no dia-a-dia, no meu dia-a-dia, naquilo que é a minha vida, tento combater ao máximo, mas não tenho uma resposta eficaz para contrariar essa tendência e essa tentação cada vez assustadoramente mais crescente e mais presente na Europa. Sim. Posso falar rapidamente e depois certamente vais conseguir falar mais sobre isto. Há dois minutos. Mas sim, é isso. A má informação ou a falsa informação é algo que consegue danificar bastante o movimento ambiental e ecológico, e a maneira que nós tentamos combater isso, de facto, é estar mesmo no terreno e falar diretamente com as pessoas, mas tem que ser, esse contacto com a comunidade tem que ser com algum cuidado, porque os factos e ciência não vão convencer ninguém. e temos que conviver com as pessoas e mostrar como é que algo os vai afetar diretamente. O que o João está a dizer é que as pessoas precisam das suas necessidades básicas, antes de tudo, vão votar ou vão apostar na segurança e na estabilidade e o nosso papel aí entra um bocadinho em mostrar que essa estabilidade vem também do bem-estar ecológico. E eu posso passar, se calhar, uma tarde com o senhor e deixá-lo falar sobre a infância dele e ele vai-me dizer que antigamente havia mais água e que conseguia cultivar mais. E eu aí já consigo oferecer a ideia que já não há água porque já cortámos as árvores e tentar explicar que as nossas necessidades básicas, que não têm partido político, que nada aqui que estamos a dizer, mais uma vez, é muito radical e tentar ir por aí. E essas experiências vividas das pessoas é que vão ser extremamente importantes. Sem dúvida. Enfim, eu estava também a falar, João, e pensar realmente é, no fundo, dar às pessoas as condições de liberdade. que é a habitação, é a segurança financeira, é a saúde, é a educação. As pessoas tendo isso terão, certamente, uma preocupação mais... E depois reveiam-se nos discursos mais autoritários, não é? Porque acham que um discurso autoritário é o sinónimo de segurança e de resolução de problemas. Mas... Exatamente, exatamente. Mas eu, tentando responder, Pedro, claro que isto é... Enfim, não tenho resposta, evidentemente, senão já estaria como secretário-geral da ONU, provavelmente. Mas acho que aqui, primeiro, em relação às questões ecológicas, eu acho que há duas grandes possibilidades e dois grandes riscos, não é? O primeiro é do verdadeiro ecofascismo, contrariamente àquilo que tu dizias, Sofia, não é? Tereza, desculpa. Não é os verdes tentarem convencer as outras pessoas a seguir os seus comportamentos. Eu acho que o verdadeiro ecofascismo é, e, enfim, historicamente já aconteceu também, ter os movimentos de terceira-meia-direita que dizem coisas como estes são os nossos recursos, vamos protegê-los, que ninguém venha de fora a roubar-nos os recursos. Isto já acontece com coisas como o petróleo, não é? Em guerras do petróleo, imaginemos quando começar a faltar água potável, quando começar a faltar terra arável, no que é que isto se vai traduzir? Portanto, há um risco real de ecofascismo nesse sentido. E o segundo é o de simplesmente dizer, bem, as alterações climáticas são um mito, isto sempre aconteceu, portanto, não precisamos fazer nada em relação a isto. E aquilo que o João dizia em relação à Polónia e aos mineiros, e terminando, voltando ao meu ponto de partida, eu acho que está muito ligado à ideia de fragilidade, ou seja, há já alguns estudos que mostram que a extrema-direita tem muito mais preponderância nos homens, portanto, no género masculino, e que isto é também resultado de uma perda de poder, ou seja, no bom sentido, não é? Porque enquanto o homem, durante décadas, era o ganhador de pão, não é? O homem dizia em inglês, era quem trazia o salário para casa, era basicamente quem dava as ordens e as mulheres obteciam. Isto, felizmente, mudou, mas, tendo mudado, fez com que muitos homens se sentissem desempoderados, no fundo, não é? Que perdessem esta capacidade e este domínio quase absoluto que tinham. E o mesmo em relação aos mineiros que tu dizias, mas que se traduz numa série de outras coisas. Tu dizias, se não te cito exatamente, é algo do género, eu não, ele dizia-te a ti, porque agora, se a menina fechar, como é que eu vou alimentar a minha família, não é? É esta a ideia de fragilidade, porque eu, homem, é que tenho a obrigação de alimentar a minha família, que depois é, eu, homem, é que tenho a capacidade de decidir o rumo do país, e agora, de repente, até já há negros que estão no ministério, até já há jovens que fazem... Enfim, uma mudança que é boa para todos, muita gente vive com ressentimento. Portanto, isto é um problema. E depois há o segundo, e termino mesmo por aqui, porque é por aí que eu acho que devemos agir politicamente, que é a ideia de desesperança, não é? É esta falta de esperança, é esta desesperança que leva ao desespero. Porque se eu achasse que havia algo pelo qual lutar, e infelizmente é isso que falta no presente, não há, nas últimas décadas, uma grande luta coletiva partilhada que possamos avançar, não é? Eu não sou comunista, mas durante décadas os comunistas achavam, bem, o comunismo é uma realidade, vamos lutar para isto, os comunistas em todo o mundo. Hoje em dia não há nada disto. Portanto, é esta desesperança partilhada que é problemática, porque é? Da desesperança passas para o desespero, do desespero passas para o voto em forças antidemocráticas. E como é que se combate? Bem, a única coisa que eu te posso propor, e eu como otimista que sou, como vos dizia no início, é dar esperança às pessoas. E tu dás esperança às pessoas construindo futuros alternativos e tentando construir esta utopia partilhada de futuro. Porque eu acho que realmente se tu deres às pessoas algo pelo que lutar, não é? Algo que as pessoas possam desejar e que possamos desejar em conjunto, eu acho que é a melhor maneira, bem, isto certamente junto com todo esse trabalho de campo, de ouvir as pessoas e falar com as pessoas, isso evidentemente, mas é esta necessidade de construir esperança que parece ser o melhor passo para combater projetos antidemocráticos. Há uma coisa que eu gostaria de referir também, que acho que esta semana saiu uma reportagem na Visão sobre o poder das redes, o TikTok. Na Polónia, por exemplo, havia um movimento que eram as Polish Grammys, as avózinhas polacas, que eram um grupo de avózinhas, de mulheres sénior, que estavam sempre em todas as manifestações LGBT, contra o Ministério da Educação, portanto... Ou seja, tudo o que eram ações progressistas, elas estavam sempre envolvidas. E fomos filmar a casa dessa senhora, cujo nome agora não me recordo, e uma das condições era... Podíamos filmar na casa toda, fomos lá tomar o pequeno almoço, ela servemos café, etc. Uma das condições era não podermos... Podíamos filmar em todo lado, menos no quarto do filho. O filho devia ter uns 24, 25 anos. E é uma senhora com um passado absolutamente inacreditável, porque combateu os nazis, combateu a invasão soviética, ajudou... Esteve na construção do Solidariedade, com o Leque Valesa... Tinha uma editora clandestina, blá, 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 por aí fora, etc. E, às tantas... A meio das gravações, ela estava a partilhar fotografias connosco, desses tempos, do passado de luta que ela teve... E aparece o filho, me parecia uma pessoa simpática... Hello, good morning, welcome, e tal... Toma um café connosco... E... E continuámos a nossa conversa, entretanto saímos, porque íamos, precisamente, filmar uma ação onde elas também estavam integradas contra o Ministro da Educação polaco, e eu, assim como que eu não quero a coisa, consegui abrir a porta do quarto e tentar perceber o que é que se passava ali dentro daquele quarto, não é? E então, no... Como é que se diz? O monitor do filho, do computador, tinha uma... Tinha o Trump. O screensaver. Exatamente. Portanto, como é que um rapaz com uma mãe com um passado daqueles consegue ter uma admiração de uma figura como o Trump? E nós falámos sobre isso... Eu falei com a Catarina sobre isso, com a jornalista que estava connosco, e tanto quanto sabíamos, o filho passava dias inteiros em comunicação com os apoiantes do Trump. Portanto, não podemos negligenciar de todo o poder das redes neste sistema todo. Muito bem. Olha, nós ficaríamos aqui muito mais tempo, mas eles têm de ir embora. Eu ia perguntar só se alguém dos convidados quer dar uma mensagem final, só para terminarmos, ou se não é necessário. Eu daria só uma mensagem final, se calhar... Acabamos por falar pouco do futuro, especificamente das florestas e da biodiversidade, que é um tema que cada vez mais vai surgindo e que sempre teve importância, e que só agora estamos a falar mais sobre o assunto. E não só em Portugal, como a nível global as florestas estão extremamente ameaçadas, como já sabemos, aqui em Portugal certamente com os incêndios, e mais recentemente também com a questão das espécies exóticas invasoras. E à medida que vamos tendo esta transição energética e transição ecológica, de certa forma, temos que ter muito cuidado para não deixar a componente da biodiversidade para trás e de esquecermos dessa parte. Há um fenómeno que se chama o Carbon Tunnel Vision, ou a visão de túnel do carbono, em que focamos extremamente só nas emissões, na redução delas, na neutralidade carbónica. A maioria das metas, a nível europeu e a nível global, falam muito sobre isso. Recentemente mais sobre o restauro e a conservação em si. E essas metas podem às vezes ter efeitos inesperados. Por exemplo, na transição energética, estar a bater árvores para meter painéis solares, ou agora recentemente também abrir portas para exploração no fundo do mar, para poder apoiar todas essas construções de materiais digitais. E isso é algo que temos de ter em consideração, porque vamos ter sempre uma pegada ecológica. É impossível fugir disso. Nós existimos no planeta, nós usamos recursos. E é continuar essa pesquisa para encontrar as melhores maneiras de ter a pegada ecológica menor possível. E de não esquecer que cada coisa que fazemos tem um efeito. É impossível medi-lo por completo. Qualquer indústria vai ter efeitos secundários que nós não conseguimos medir, mas realmente pensar mesmo nessa componente da biodiversidade, que é cada vez mais crucial, pensarmos nisso. Muito bem. Sabedoria, justiça, firmeza, moderação. A moderação é sempre uma palavra, é sempre uma expressão... Eu sou tendencialmente moderado, ainda que às vezes pareça, em alguns aspectos, radical, mas acho que temos que apelar... Agora que há uma crescente brutalização do discurso político e da radicalização, acho que, de alguma forma, apesar das nossas causas serem causas que exigem muita... Alguma radicalização também, é preciso apelarmos a alguma... Eu acho que a melhor forma e a forma mais eficaz de chegarmos às pessoas é com alguma moderação também. Porque eu tenho percebido que aquilo que vai criando maiores clivagens entre... Nomeadamente, eu falo, por exemplo, dos meus pares, dos meus colegas, o que vai criando às vezes algumas clivagens entre nós e algum desacerto relativamente ao nosso investimento naquilo que deve ser... A luta pelo futuro do planeta e pela sustentabilidade do planeta é, precisamente, a tentativa e a tentação de radicalizar os discursos. Eu acho que temos de ter algum cuidado com a radicalização dos discursos e das ações, porque isso, ao contrário daquilo que nós possamos pensar, afasta as pessoas. Sim, eu, em dez segundos, basicamente dizer aquilo que já disse um par de vezes hoje. É, acreditemos no futuro, ou seja, o futuro não está escrito, não estamos condenados a um futuro negro, pelo contrário, temos de ser otimistas, temos de ousar ser otimistas nestes tempos tão pessimistas e tão negros, e se o conseguimos fazer, se conseguimos criar a tal esperança que eu falava há pouco, eu acho que o futuro pode ser risonho. Tínhamos coragem para o imaginar e, conseguindo imaginá-lo, tínhamos coragem para o pôr em prática. Então, eu terminava agradecendo a vossa presença. Até um próximo encontro do LIVRE e vemo-nos por aí. Obrigada a todas e a todos. obrigado. Aplausos 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 Obrigado.